Quebrada, clique em gostei aqui, se inscreve no canal, ouve essa que essa aí é foda, Murilo Azevedo, terror de São Paulo Mais um lançamento do Murilo Azevedo? É que tá pica no YouTube, porra Esse é o DJ Rafa, que pras piranha manda Esse é o Murilo Azevedo, que pras piranha manda Tá no baile de favela, louca de maconha Tu tá no baile de favela, loucona de lança Tu já sabe né piranha, tu já sabe né piranha Cala a boca e me baba, vai, cala a boca e me baba, vai, desce do linguadão, vai, desce do linguadão, vai, desce do linguadão, vai, sobe do linguadão Foi cair de boca na cabeça do menino Que acaba com a menina dela, do beco de biela Você vai sair sorrindo Foi cair de boca Na cabeça do menino Que acaba com a menina dela, do beco de biela Você vai sair sorrindo Corre pro beco Corre pro beco Agacha aí, mgacha aí, mgacha aí, mgacha aí, mgacha aí, mgacha aí, mgacha aí, mana Corre pro beco Corre pro beco Agacha aí, mana Corre pro beco Corre pro beco Agacha aí, mana Me derrapa, tá tocando Esse é o DJ Rafa Que pras piranha manda Esse é o Murila Azevedo Que pras piranha manda Tá no baile de favela Louca de maconha Tu tá no baile de favela Loucona de lança Tu já sabe né piranha Tu já sabe né piranha Cala a boca e me baba Vai Cala a boca e me baba Cala a boca e me baba Vai Desce no linguadão Vai Sobe no linguadão Vai Desce no linguadão Vai Sobe no linguadão Oi, cai de boca Na cabeça do menino Que acaba com a menina dela Do beco de biela Você vai sair sorrindo Oi, cai de boca Na cabeça do menino Que acaba com a menina dela Do beco de biela Você vai sair sorrindo Corre pro beco Corre pro beco Agacha aí, mgacha aí, mgacha aí, mgacha aí, mgacha aí, mana Corre pro beco Corre pro beco, agacha aí, mana Corre pro beco Corre pro beco, agacha aí, mana